O que é que a física quântica é a física das possibilidades? Porque essas possibilidades, elas estão disponíveis para nós. Como é que elas estão disponíveis para nós? Aí tem a outra equação da física moderna, já da física quântica, a primeira é a teoria da relatividade, e a segunda é a equação do Max Planck, essa equação aqui, ó, energia igual a n, n é um número inteiro. E H é uma constante muito pequena, 10 elevado a menos 34. Por isso que nós não conseguimos ver essa realidade a olho nu, é muito pequenininha. Tudo acontece nas entranhas dos átomos. Tem que ter telescópios, microscópios muito potentes para você entender o que está acontecendo. E F é uma grandeza, nós vamos aprofundar também no curso, que é a frequência, que é exatamente como nós mandamos, a frequência está associada a um comportamento que se repete periodicamente no tempo. Quanto mais rápida a repetição, maior a frequência. Quanto menos rápida a repetição, menor a frequência. Então o que é que acontece com a pessoa que está frequentemente doente? Ela está trabalhando com frequências baixas. E aí